Uma empresa aérea foi condenada a indenizar uma passageira por extravil da bagagem. O caso foi julgado na vara civil do Foro Regional Partenon, em Porto Alegre. Foi no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no retorno de uma viagem a São Paulo, que a mala da passageira foi extraviada pela empresa aérea. A empresa chegou a prometer uma indenização pela bagagem, que deveria ser paga no prazo de um mês. Mas, segundo a passageira, se passaram três meses e o acordo não foi cumprido. No julgamento do processo, a justiça determinou que a empresa deve ressarcir a passageira em R$ 750,00 por danos materiais e R$ 3.400,00 por danos morais. Segundo o juiz que analisou o caso, ocorreu uma falha na prestação do serviço. O passageiro, que também é um consumidor, vem ao judiciário reclamando seus direitos de consumidor. E, nesta medida, no caso concreto de extravio de bagagem, ele tem total direito, se a bagagem foi extraviada, a ter o ressarcimento dos danos materiais que ele teve, da mala, dos seus pertences, e também, em algumas situações, do próprio dano moral, que decorre da angústia decorrente desta situação de uma hora para outra tu ficar sem todos os teus pertences em viagem, por exemplo. E também, aqui no caso concreto, teve um caráter sancionador, porque a empresa se comprometeu a ressarcir essa pessoa, ficou três meses e nada pagou. Então, isso também acabou ampliando, vamos dizer assim, esse espectro de indenização. Por isso que a parte reclamante recebeu danos materiais e um valor também a título de danos morais pela angústia, o sofrimento de ficar sem seus pertences, aliado ao fato do desrespeito com o consumidor, que aguardou, durante três meses, o pagamento de um valor ajustado, que não foi feito.